O projeto Judô São João del Rey se situa no bairro São Dimas e leva o esporte para mais de 70 crianças. Mas para continuar realizando esse trabalho, eles precisam da ajuda de patrocinadores. Eu estou aqui com a Mônica Oliveira, a Mônica que é uma das coordenadoras desse projeto. Seja bem-vinda, Mônica. Mônica, fala um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam nesse projeto. Nós realizamos os treinos de segunda, quarta e sexta, em três turnos. E nós trabalhamos com criança entre 3 e 4 anos de idade até os 48 e 50 anos de idade. Que é o nosso público-alvo. Nós participamos de dois campeonatos. A primeira etapa foi em Ribeirão das Neves. Nós levamos nove competidores, oito medalhas. O segundo campeonato foi agora dia 10 de junho. Levamos 30 competidores, o total de 19 medalhas, 14 de ouro. Entre elas, o Festival Infantil, que é de 3 a 10 anos. E duas de prata e três de bronze. E agora nós estamos pedindo ajuda para a terceira etapa. Porque a gente pretende levar um número mínimo de participantes. Que é em Uberlândia, a gente sabe que o custo é muito alto. E preparando mais e menos com as crianças para a Mariana. Então, no último, a gente levou 30 crianças. E em Mariana, a gente pretende levar o maior número, 50, 60 crianças. Como as pessoas fazem para ajudar? Indo mesmo no local, no projeto, segunda, quarta e sexta, 18h30 às 21h30. Ou o meu telefone, 9993-1551. A gente pede mais ajuda em relação ao pagamento das inscrições. Cada inscrição custa, em média, de 40 reais. Mais o almoço e o lanche que a gente passa com as crianças. E o ônibus que a gente precisa de estar encaminhando essas crianças. Então, a gente pede essa ajuda. Todas as informações estão disponíveis no site da Liga Mineira do Judô. Onde as pessoas podem entrar e consultar sobre as questões das inscrições. Qual o endereço de vocês? É Rua Afonso Santana, sem número. Fica na quadra da universidade, no final da Rua Afonso Santana, do bairro São Dimas. E bem, além de vocês levaram o esporte para essas crianças, vocês também fazem um acompanhamento pedagógico, não é mesmo? Sim, nós temos uma professora que trabalha com a parte pedagógica das crianças. Temos uma biblioteca interna dentro do nosso projeto. Nós temos quase 300 exemplares, onde as crianças toda semana pegam livros para poder ler. E agora nós estamos com um projeto, que o CCI Kleber, com a iniciativa dele, que é o Jornal da Comunidade, que ele vai chamar Kiai, o Grito da Comunidade. Esse jornalzinho vai falar sobre educação, leitura, dicas sobre a história do bairro São Dimas. E esse jornal vai ser elaborado pelas próprias crianças. Então, vocês contam com o apoio de toda a comunidade? Sim, inclusive nós estamos agora, vamos fazer uma festa julina, dia 30 de julho, lá na quadra mesmo do bairro São Dimas, a gente pede a colaboração de todos que possam nos ajudar. Por quê? A gente também está com uma rifa concorrendo agora a sábado. Com esse dinheiro a gente vai poder estar confeccionando o nosso jornalzinho, que é de caráter educativo, tá? E levando essas crianças para mais eventos aí do esporte, tá? Muito obrigado, Mônica. Eu gosto de agradecer. Então, eu tenho certeza que você, se puder colaborar, puder ajudar esse grande projeto, não vai ficar de fora dessa. Adriano Moura para o Jornal Regional.